Opa! E aí galera, de boa? Vídeo de hoje, um vídeo muito importante Eu vou te ensinar uma técnica Que eu utilizo, que salva Minha pele muitas das vezes É um recurso que não tem no Lightroom, só tem no Photoshop E eu acho que essa função Faz muita falta no Lightroom Esse é um vídeo rapidinho, mas é muito Importante, se liga, presta bem atenção Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar Bastante. Sem enrolação, vamos Para o conteúdo, mas antes, ó, deixe Aqui seu like e se inscreve no canal Se você é fotógrafo ou editor Quer melhorar a sua edição de imagem no Lightroom E no Photoshop, então se inscreve Ativa as notificações e assim você vai Ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal E eu tenho certeza que o conteúdo aqui do canal Vai te ajudar bastante. Então bora para o conteúdo Vou utilizar aqui a minha ferramenta de corte Você pode ver que essa foto está um pouco Torta, né? E se eu for utilizar a minha Ferramenta de corte aqui no Lightroom Para endireitar essa foto Vamos lá Você vai ver que ele vai cortar Aqui os pés dos noivos, ó Cortou a metade do pé do noivo Cortou, quase que corta aqui o pé da noiva Mas a composição não ficou bacana Ficou muito apertada E não é legal você entregar uma foto para o noivo Que tem a metade do pé dele cortado, né? Então eu vou redefinir Aqui no Lightroom Redefinir esse corte E vou apertar Ctrl E Para levar essa foto para o Photoshop Beleza, já estamos aqui no Photoshop Primeira coisa que eu vou fazer É dar um Ctrl J Duplicar essa camada para ter uma camada de segurança Vou apertar a tecla C Ou então vir aqui na minha ferramenta de corte Vou apertar a tecla Ctrl Para liberar essa régua aqui, ó E eu vou fazer uma reta aqui no banco Para ele já Endireitar a minha imagem Deixar ela retinha Beleza, quando eu fiz o ajuste aqui Se eu teclar Enter Vai ficar com essas bordas pretas aqui do lado da foto E a foto ficou assim, ó Com essas bordas pretas E também não é bacana, né? A foto ficou retinha Não cortou o pé do noivo Mas ficou com essas bordas pretas aqui bem feias Vou apertar Ctrl Z aqui E vamos fazer de novo Ferramenta de corte Ctrl Liberei aqui a minha régua Vou fazer Vou traçar uma reta aqui Só que agora eu vou vir aqui em sensível a conteúdo Vou marcar essa opção E vou confirmar E automaticamente o programa vai fazer a leitura da imagem E vai preencher essas fotos em preto Primeiro deixa eu só ajustar aqui um pouquinho Porque ainda está cortando o pé do noivo Só um pouquinho Beleza Sensível a conteúdo ativado Tecla Enter então Nesse botãozinho aqui de confirmar E o programa vai fazer a leitura da imagem E vai preencher essas partes que ficaram em preto Então está aqui O programa fez a leitura da imagem Fez a correção Vamos ver aqui o antes e o depois Antes ficaria essas partes em preto E depois o programa fez a leitura da imagem Corrigiu as partes que estão faltando E deixou a minha foto assim do jeito que eu queria Existem várias situações que você pode usar Tenho certeza que você que não sabia dessa técnica Já precisou utilizar bastante Não sabia como fazer Então esse é um recurso que falta no Lightroom Eu acredito que eles não vão colocar esse recurso tão cedo no Lightroom Ou talvez nunca vão colocar Porque esse recurso é bem específico do Photoshop Então é interessante você também Mesmo que você não utilize o Photoshop para colorizar a sua imagem Você utilize somente o Lightroom Você tem que entender das ferramentas também do Photoshop Para você ter mais possibilidades na hora da edição Você ter mais ferramentas para editar Então é isso, conteúdo rapidinho Se você gostou do conteúdo Deixa seu like aqui Se inscreve no canal Isso é muito importante Para que eu alimente o canal cada vez mais Com mais vídeos de qualidade Também me segue lá no Instagram Underline Bruno Fotos Vou deixar aqui o link na descrição Lá tem conteúdo bacana de segunda a sexta Às nove da noite Então é isso aí, tamo junto e Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma